Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu estou aqui para jogar Pac-Man Championship Edition 2 É isso aí, um jogo que eu mostrei para vocês, estava de graça aí durante a pandemia, algumas semanas atrás Eu trouxe o vídeo aqui no canal ensinando a galera a como pegar esse jogo aí de graça aqui no PS4 E hoje vamos fazer uma gameplayzinha dele, cara, é um jogo fenomenal E ensina muito aí várias desenvolvedoras em como você pode pegar um clássico absoluto que é, porra, Pac-Man, né, com certeza E transformar ele numa experiência completamente nova e completamente maluco Então vamos lá, vamos jogar aqui um tutorial, como vocês podem ver, do jogo aqui tem, ó, Breaking, Move, tal Dá para você frear, cara, dá para frear no Pac-Man, é incrível, é incrível, vamos lá Pula, beleza, e freia também no quadrado, beleza, 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 é isso que eu preciso saber Freia no quadrado, tá ótimo e dá bomba, beleza, é isso aí, vamos lá Pac-Man joga na setinha, né, mano, vamos lá, vamos aqui no tutorial Freia no L2 e pula no R2 Frutas, beleza, tranquilo, isso aqui eu já conheço, vamos lá Vambora, tá o meu Pac-Man A musiquinha É muito boa essa musiquinha, né Você jogava no Pac-Man quando fizeram crianças, cara, eu jogava demais, cara Eu tinha no Mega Drive É, é isso aí, o tutorial vai ser bem facinho, vai mostrar as mecânicas novas do jogo A princípio, mesma coisa, né, come as coisinhas Até você conseguir comer tudo, na verdade, você comeu até encher a fruta E aí você comeu a fruta e ganhou a fase, né, vai ser diferente Mas esse é um jogo com muitas mecânicas novas Agora já mostrou aí um fantasminha Show de bola Touch repeatedly to make it angry Olha só Ah Entendi A gente vai deixar ele nervoso? É isso que eu entendi? Tá aí, aí Ah Olha só Caraca Que da hora, mano Nossa, e a vida você começa de onde você tava, tá ligado? Se você bater nele várias vezes Nossa Cara, eu tô falando, cara É, é, é sensacional Os cara tem muita ideia Cara, um jogo de, sei lá Esse jogo deve ter mais de 30 anos Com certeza Pac-Man deve ter mais de 30 anos E os caras conseguiram reinventar Esse jogo até já é velho Já é 2016 Não é um jogo tão novo assim Mas Os caras conseguiram Cara É Recriar É como se fosse recriar a roda, né, mano? Pô, o conceito é mega Ultra simples A gente precisa de três vezes Um, dois Ah Entendi Eu tenho que bater Se eu bater ele várias vezes seguida Ele fica puto Entendi Se tem que bater, fugir Bater, fugir Vamos ver, vamos ver Que da hora, tá ligado? Ó A gente bate É, a gente vem A gente bate de novo Aí a gente Ó Ó Que da hora, mano Que da hora, mano Muito da hora Olha aí Não tem o que falar, cara Não tem o que falar Quando os caras conseguem É Ter criatividade suficiente Eu Cara, é o que eu falo Galera Tá saindo aí Saiu agora Não sei se vocês viram aí A Unreal 5 aí, né A nova engine aí Que vai sair pra Fazer gráficos Lindos e maravilhosos Que vão deixar a gente de queijo caído É Ela acabou Saiu aí já Um demo dela Né, cara E É É É maravilhoso É lindo Quem viu aí Tá ligado Que é lindo demais Mas Caramba Tem tempo esse? Caraca Opa Ah Caraca Bomb jump Tá Quando a gente come tudo A gente ganha o bomb jump Tá entendido Que massa Olha aí, cara Você pula entre as lanes Nossa Quando que você ia imaginar isso no Pac-Man, cara Pular De um lugar Não dá Não dá Os caras são muito criativos Mas como eu tava falando Da Unreal Engine 5 É maravilhoso É lindo Tem muita coisa pra fazer Muita partícula Muita cena Beleza Beleza Muita cena maravilhosa no jogo Mas O que eu tô mais esperando É ver como que a galera vai usar Esse tipo de De tecnologia nova Pra Inovar com criatividade, né, mano? Porque Realmente É o que interessa Se você tem só gráfico E não tem uma criatividade Não tem um jogo divertido Ou um conceito legal Pra você fazer Dane-se o gráfico, né? Não interessa muito É só ver Esse jogo aqui, ó É bonito Não tô dizendo que é feio O jogo é maravilhoso Mas É um gráfico Ultra Mega Simples E o jogo é Muito divertido E trazendo Como eu falei Um conceito de 30 anos atrás Que eles só Mudaram e reviveram, né? Vamos ver aí agora Tá dormindo Aí o fantasminha tá dormindo A minion will attach To his leader Oh, caraca Vai formar um trenzinho Ai, ai Beleza Eu preciso acordar todos Vambora Vamos lá Vamos lá Ó Ó lá Tá formando um trenzinho Tá vendo, ó Ó lá o trenzinho Cara, imagina depois A hora que você come O pallet lá A bolinha que fica piscando Né? E você consegue comer Tudo isso numa sequência Cara Deve ser muito Da hora Tá ligado? Deve ser muito Da hora Vamos ver Tá bom, beleza Acho que agora O que a gente vai fazer Eu acho que é isso Que a gente vai fazer Vambora 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 Ah, mas a gente vai comer Um só Ah, mas a gente vai comer um só Esse aqui ele tá ensinando A gente a comer um só Quer ver Ó lá Vamos lá Aí a gente vem A gente vai pegar o pallet Aqui E agora a gente vai comer Você, ó Ahá Te comi, fantasminha Agora eu quero ver Eu quero ver o de sequência De você comer Todos Tá ligado? Como será que é a animação Disso? Ah, agora Eating the train leader E a gente pega o resto Ainda pra sobremesa Tava escrito ali Vamos lá Vamos lá Vamos acordar todos A gente vai acordando Olha lá que da hora, cara Os caras são muito gênios, cara É muito Pegar um jogo com um conceito Tão simples quanto esse Tá ligado? Criar Ó lá Ó lá Ó lá Que moço Que da hora Isso que era uma corrente pequena Se você for ver Que a gente fez na outra fase lá Era bem maior Tá ligado? Cara Eu falo, cara É isso, mano É criatividade Diversão É um jogo bobinho Completamente Bobinho, mano É muito bobinho Mas É É divertido demais, cara Você ficar aqui passando tempo, sabe Você desestressar Você pegar ali Realmente só Sabe Porra É É É isso, mano É desestressar Pegar aí tudo que você sofre na vida Seu chefe, sei lá Vamos lá Vamos lá Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Ó lá Ó lá Ó lá Vem 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 Não Aqui Ó lá Muito da hora, tá ligado Muito da hora, mano E é É um bagulho que é satisfatório, tá ligado Aqueles negócios que Aqueles vídeos que tem no YouTube lá Que você olha É Vídeos ultra satisfatórios Sabe Que você vê O cara cortando o bolo certinho Ou o negócio encaixando Noutro bagulho certinho Cara É isso que é Isso aqui É isso que é O Ai, ai É isso que é É esse sentimento Ó Quem está fugindo de mim O bagulho Aê, rapaz Tô de brincadeira Ô, maçã Ih, rapaz Agora tem um fantasminho Bora A gente dá o Sai daqui Não Não, não, não Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz E agora Ficou putaço Vem comigo Vamos com o Rodrigo Vamos lá Meu Deus Cheguei Quase acabou o tempo, mano Tá louco Aí da hora Vocês estão vendo que Vai Imagina Isso aqui tudo é tutorial, tá galera Quero deixar claro de novo Isso é o tutorial Ó Boss fight O quê? Tem chefão no Pac-Man Tá ligado Que isso Que massa Vambora Vambora enfrentar o chefão Tá louco, meu querido Vamos lá Faltou duas Eita Volta aqui Isso aí Ah, tem que ir passando de fase É assim que Que mata esse chefão Pelo visto Eita Eita Tem alguém puto Atrás de mim Chupa Tem que completar Quatro Quatro maçã Pelo visto Vamos lá Vambora Ai, ai, ai Tem alguém puto Atrás de mim Chupa Aqui é É maçã Tá que nem das maçãs Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não consigo pulado Não Aê Quase que eu perco no tempo Vambora Vambora Agora sim E agora Que isso Ah, achei que ele ia comer Ele só foi lá e bateu Ele se transformou e bateu E agora Eu não tô controlando nada, tá galera É uma animação Ué Essa animação do chefão Foi menos Emocionante do que eu esperava Vou ser sincero A animação de comer os bichinhos ali Foi mais da hora Essa do chefão Foi mais ou menos Mas É Porra Mano Chefão Chefão No jogo do Pac-Man Chefão No jogo do Pac-Man É cara É muito da hora É muito da hora E é isso aí Terminamos aqui o tutorial Do Pac-Man Championship Edition 2 Só fica mais louco A gente abriu aqui o modo Score Attack agora Pra você Ir fazendo Score Depois tem o modo Aventura Que dá pra você abrir Beleza Tem que conseguir aqui Um ranking D No Score Attack Daí você abre o modo Aventura Mas é isso aí Esse jogo tava de graça Todo mundo deve ter pego aí Se você acompanha aqui O canal da Joinville Games Você pegou E você pode aí jogar De novo É um jogo pra desestressar Não é um jogo pra você Virar pra player Nada disso É um jogo pra quando você Tá estressado Quer jogar uma parada Que você se lembra Pac-Man Todo mundo se lembra do Pac-Man Pelo amor de Deus Come, come aqui no Brasil Como a gente chamava Você consegue ter essa experiência E ainda uma experiência Renovada Não é aquele negócio antigo Que você jogava no Atari Não É a mesma experiência Só que muito mais bem feita Com muito mais coisas Com muito mais diversão Um jogo muito mais atual Digamos assim Pra você experimentar Aqui no Playstation 4 Beleza pessoal Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar Aquele monte de joinha Pra ajudar a gente aqui Na divulgação desse vídeo Não esqueça também De seguir as nossas redes sociais De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo o outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E também Tchau 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 Tchau